Saudações a todos vocês, começando aqui mais uma transmissão pela TV 247, pelo canal do Conde, pelo Instituto Declatra, várias transmissões simultâneas pelo Twitter, pelo Facebook. Tenho aqui comigo o Padre Guadalupe, grande jornalista, tem vários recados aqui para você que eu vou dar no decorrer do nosso papo, da nossa entrevista. Quero saudar, quero agradecer profundamente sua presença aqui para a gente conversar. Vai receber muitas mensagens de carinho hoje, certamente, e vai ser um papo muito bacana. Tudo bom? Patrícia Campos Mello, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Eu não sei nem como agradecer o bom convite e o seu texto maravilhoso, que eu não esquecerei. E nada a todo mundo aí, desculpa pelo atraso. Maravilha, vamos começar aqui. Patrícia, eu primeiro vou dar um recado do meu acorrente Carvalho para você, que é do grupo Prerrogativas. Ele disse assim, fala para ela que eu estou aqui, um abraço, e que o grupo Prerrogativas é o primeiro que manifestou apoio para jornalista naquele momento de muitos ataques. Eu vou passar a palavra para você, você está lançando o livro, que é o Máquina do Ódio, que é um livro muito interessante, espetacular, na verdade. Depois eu vou falar mais algumas coisas aqui sobre o livro e a gente vai conversar sobre ele. Mas eu queria que você começasse dizendo justamente dessa experiência que foi para você, sofrer tantos ataques, depois de ter feito aquela reportagem que, ao nosso ver, ao ver de muitos segmentos no país, deveria ter tido mais consequências para aquela eleição e para o país de uma maneira geral, da questão da legislação eleitoral. Mas acabou não tendo, mas de qualquer maneira ela está viva, uma matéria que está presente. Passo para você, Patrícia. Super obrigada. Bom, queria dizer primeiro que eu acho que aquela série de reportagens que a gente fez, pelo menos, olhando para frente, eu acho que tiveram algum efeito, porque o TSE, no ano passado, mudou as regras. Então, passou a ser proibido qualquer tipo de disparo em massa. Não sei como é que vai ser a fiscalização disso, mas assim, pelo menos já mudou, houve o reconhecimento. Porque quando a gente fez a matéria, em 2018, as pessoas diziam, ah, isso é invenção, não existe disparo em massa, é tudo orgânico, tudo gente de carne e osso. Então, assim, um ano depois, o próprio WhatsApp admitiu o uso, né, que tinha sido usado na eleição, com uma tentativa de manipular a eleição, e o próprio TSE vetou, né, esses disparos. Isso também está na discussão do projeto de lei das fake news como uma coisa. Então, assim, de fato, se na época tivessem feito busca e apreensão, tivessem se aprofundado, isso teria corrido, né? Não correu, mas agora hoje a gente tem ali uma convergência de investigações, você tem as investigações do Supremo, as ações no TSE, que são quatro, continuam correndo, a CPMI. Então, acho que tudo isso junto, pelo menos, houve uma percepção da sociedade de que a desinformação e essas campanhas são muito graves, né, e são uma coisa que está corroendo a democracia. E a ideia do livro é essa, né, eu comecei a escrever no começo do ano passado, era muito menos pessoal, né, esse livro. A ideia era mesmo partir, assim, eu comecei a pensar e acompanhar esse assunto em 2014, mais de perto, cobrindo a eleição geral na Índia, e o que foi depois assumiu como primeiro-ministro, era Indra Modi, era um cara muito hábil com uso de redes sociais, o caso dele era Twitter, o WhatsApp, e depois disso, daí eu já cobria daquela época, depois disso teve a fatídica eleição do Trump em 2016, que você teve uma coisa, um uso ali muito insidioso de Facebook, Twitter, e culminou 2018 aqui no Brasil, que aí o negócio foi o WhatsApp. Mas em comum era essa tendência de líderes populistas, de usar as redes sociais como forma de evitar o filtro da mídia tradicional, né, da mídia profissional, na verdade, que é uma mídia que vai buscar o contraditório, vai checar informações, então, com essa tentativa deles se comunicarem diretamente com seus apoiadores, são duas coisas que andam juntas, você usar as redes sociais para se comunicar direto e para manipular a informação, e deslegitimar a imprensa, né, tirar o crédito da imprensa, e aí que entram os ataques, muitas vezes muito pessoais, contra os jornalistas, foram muitos jornalistas que, são muitos jornalistas que vêm sendo atacados, e isso faz parte aí desse, vamos dizer, dessa cartilha de populistas digitais, Kondi. Perfeitamente. Você descreve com muita cuidade, quer dizer, com muito cuidado, todo esse processo, realmente tem uma máquina do ódio ali em operação, eu fiquei muito impressionado com, enfim, com a qualidade do texto, mas isso, enfim, não é novidade nenhuma, mas o detalhe, quer dizer, você começa com um tom confessional, dizendo tudo o que você passou, depois as descrições técnicas dessa máquina que está na engrenagem do WhatsApp. Eu vou colocar o livro aqui, na imagem, para a gente observar e dizer para o público que está acompanhando a gente, deixa eu só colocar aqui, para a gente compartilhar o site da Companhia das Letras, esse é o livro da Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio, capa lindíssima, hein, Patrícia, muito bacana. Muito bacana, né? Muito legal. Você quer falar como é que é o nome do artista mesmo? Justo, eu preciso checar, gente, porque agora eu esqueci o que eu ia falar aqui. Você tem aí? Eu estou com artista aqui, eu ia falar. Em relação ao texto, acho que tem que dar um crédito para Maria Emília Bender, que foi uma das editoras, que é absolutamente genial, então acho que boa parte aí, se você achou o texto bom de ler, ela tem grande responsabilidade nisso, é. Mas eu conheço o seu texto, Patrícia, desde a época do Estadão, que sou leitor, assim, quanto mais do seu trabalho. A capa é do Alceu Chiesorin Nunes, muito bacana. Chiesorin Nunes. Está acompanhando a nossa transmissão, que os links, se você quiser adquirir o livro da Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio, os links estão na descrição dessa transmissão. Só clicar lá, cai na Amazon, cai na Companhia das Letras, você pode adquirir o livro, que eu recomendo, que está muito interessante mesmo. Patrícia, vamos começar falando sobre essa questão inicial, quer dizer, você foi vítima de muitos ataques, eu pessoalmente me engajei na sua defesa, como muitas pessoas, defender você, defender o jornalismo, defender a liberdade de imprensa, foram dois movimentos, quer dizer, ao mesmo tempo em que você foi atacada, você também foi alvo de muito carinho, de muito afeto das pessoas, e eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência para a gente estar no livro, mas eu queria que você falasse aqui um pouquinho com o nosso público, que está super ávido para ouvir o seu relato. Patrícia. Bom, de novo, obrigada, inclusive, pelo apoio. Eu acho que, se não fosse isso, foi uma coisa tão avassaladora, tudo o que aconteceu, que se não tivesse um movimento muito bacana de pessoas, que eu acho que as pessoas, meio que foi um momento de empatia coletiva, né, todo mundo pensou, poxa, meu, se fosse minha irmã, minha mãe, minha filha, né, isso não se faz, isso não é uma crítica válida, né, isso é um linchamento virtual usando um aspecto absolutamente misógino. Então, assim, voltando para o livro e falando sobre esse evento, o livro, inicialmente, não tinha quase nada da minha história, né, inclusive porque a gente, você deve saber, obviamente, jornalista, a gente não gosta muito de ser a história, ou ser notícia, né, não é um negócio que deixa a gente confortável, né, eu digo que a gente, sei lá, sair em foto ou dar entrevista é tipo arrancar um dente, né, é totalmente desconfortável, a gente gosta de estar atrás, né, escrevendo ou a gente tirando a foto. Então, isso não incluía, só que depois, quando em fevereiro aconteceu aquele episódio que uma testemunha mentiu na CPMI, e aí, em cima disso, apesar da gente desmentir tudo com provas, fotos, mensagens, planilhas, tudo, isso foi espalhado de uma forma muito organizada, orquestrada, por integrantes do governo, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, e depois, posteriormente, pelo presidente Jair Bolsonaro, que fez uma, vamos dizer, um trocadilho absolutamente ofensivo de conotação sexual. Então, como isso faz muito parte deste esquema, dessa cartilha aí de como agir, né, que essa coisa de você fazer um assassinato de reputação de jornalistas, esse tipo de líder, eles dependem disso, né, de você deslegitimar, descredibilizar a imprensa. Então, acabou entrando no livro, porque se eu não pusesse esse pedaço, e aí também foi uma oportunidade de falar que eu estou longe de ter sido a única pessoa que passou por isso, assim, a gente tem N exemplos, assim, logo depois de mim foi a Vera Magalhães, antes tinha sido a Constância Rezende, a Miriam Leitão, direto, assim, então, assim, é uma coisa que é muito mais agressiva com mulheres, eu diria que os jornalistas como um todo, né, estão enfrentando uma hostilidade bem maior do que em governos anteriores, governos nunca são muito felizes com jornalista, né, porque a gente está lá para apontar falhas, acertos também, mas muitas vezes investigar e apontar falhas. Agora, por mais que houvesse uma hostilidade anterior, acho que agora bateu todos os recordes, seja em relação a veículos, como, por exemplo, a Globo e a Folha, seja em relação a jornalistas individuais, eles fulanizam muito, né, eles querem expor os jornalistas, e isso é meio que uma forma de uma forma moderna de censura, né, porque a pessoa, eu, todo mundo, antes de você publicar uma matéria que você sabe que vai gerar uma reação, que é uma matéria ali investigativa, você pensa duas vezes, você pensa, poxa, vão falar de mim, vão falar da minha família, e vão distribuir isso de forma maciça pelas redes sociais, usando essa máquina do ódio. Porque uma coisa que a gente vê muito, os ataques ou críticas contra as mulheres, assim, normalmente não é dizer assim, olha, sua matéria é uma porcaria, isso é do jogo, aliás, é saudável, né, o leitor, o telespectador é nosso patrão, se ele achou um defeito, se ele achou um erro, ele vai falar e a gente deve ouvir e corrigir, né, mas o tipo de crítica que é feito não é uma crítica, é sempre assim, ah, se é uma mulher, então ela ou ela é gorda, ou ela é velha, ou ela é prostituta, ou ela, entendeu? É sempre uma coisa de um tom misógino, não é uma crítica ao trabalho. E de forma maciça, né, porque isso se multiplica, assim, na época a quantidade de memes com montagens pornográficas que encaixaram o meu rosto, era uma coisa, assim, avassaladora, né, e esse negócio não se apaga, né, porque na internet nada se apaga, então aquilo lá está lá para sempre. Então, assim, eu acho que tem esse lado, né, muito de uma hostilidade em relação à mídia profissional, principalmente, ou de forma mais agressiva, contra as mulheres, e eu não acho que isso vai mudar, porque eu acho que isso faz parte, ali, da sustentação desse tipo de governo, né, você tem que desacreditar a imprensa profissional. Perfeitamente. Patrícia, eu vou dos Melo aqui, dando uma entrevista para o lançamento do livro A Máquina do Ódio, e eu quero dizer para a Patrícia que o público participa da programação. Daqui a pouco eu vou ler, fazer uma rodada de leitura de comentários aqui no Bate-Papo. Quero avisar o público aqui, agradecer a presença de todo mundo, está dando uma audiência maravilhosa aqui em todas as redes. Patrícia, eu queria que você explicasse para a gente agora o que é essa máquina do ódio. Quer dizer, na verdade, você explica de maneira muito, assim, competente no livro, no sentido de deflagrar esse novo protocolo que é comum no mundo todo, como você descreveu na Índia, nos Estados Unidos, de você ter as redes sociais, sobretudo o WhatsApp, a coisa impressionante do WhatsApp no Brasil ser o segundo do mundo, só perde para a Índia, você traz todos esses dados. E, assim, para falar do teu processo de construção daquela matéria, que você entrevistou muita gente, aliás, deve ter demorado um certo tempo para aquela matéria realmente ser publicada, você descreve isso no teu livro. Agora, explicar um pouco para a gente aqui em linhas gerais como é que funciona essa máquina do ódio. Quer dizer, tem o pessoal que fica lá shippando, cadastrando o CPF para disparar, para 256, que é o máximo que o grupo do WhatsApp permite. Fala um pouquinho para a gente como é que é esse processo aí que, enfim, está atrapalhando a democracia no mundo todo nesse momento. Claro. No ano passado, começou a ganhar atração esse termo, né, que foi cunhado. Acho que a primeira reportagem foi do Gustavo Uribe, da Folha, sobre o gabinete do ódio, né, que seria esse gabinete perto ali da sala do presidente Bolsonaro, ali no Planalto, que junta as pessoas que fazem estratégia digital do governo, né. Essas pessoas, tem três, são os dois, Mateus e o Tércio, né, eles vieram, eles eram influenciadores a favor do Bolsonaro, aí eles passaram a trabalhar com o virador Carlos Bolsonaro e depois eles foram absorvidos. E existe uma ideia de que esse gabinete do ódio centraliza muita coisa, né. E eu acho, assim, que a beleza e o perigo das redes é que tudo é muito descentralizado. Então, quando eu falo em máquina do ódio, é um conjunto que inclui, desde o tal, chamado gabinete do ódio, esse gabinete do ódio, ele pode fazer uma análise de redes e ver quais os temas que eles gostariam de abordar ou fazer uma curadoria de memes, etc., só que isso se reverbera e é eficiente porque isso também é amplificado por as contas do próprio Jair Bolsonaro, dos filhos dele e de vários legisladores que apoiam, tem os blogueiros de direita, tem os influenciadores de direita, aí tem os robôs amplificando tudo isso e tem as pessoas de carne e osso que acreditam, né. Então, com isso, você monta uma mensagem, a ideia é essa, você inundar todas as redes com a mensagem ou com a narrativa que você quer emplacar. Então, você, em vez de você fazer uma censura de alguma outra narrativa desagradável ou uma notícia negativa, você simplesmente inunda as redes com o que você quer que as pessoas ouçam e para isso, você usa todos esses. Ah, e veículos de mídia amigáveis também, de mídia profissional que são mais amigáveis. Então, você junta tudo isso e dentro dessa máquina do ódio, você tem alguns instrumentos, né. Você tem, por exemplo, robôs no Twitter, vamos levantar tal hashtag, etc. Você tem pessoas contratadas, né, agência de marketing que tem a gente ali postando tal coisa o dia inteiro ou... E você tem disparos em massa. Os disparos em massa, é... Engraçado que o funcionamento dos disparos em massa é uma coisa bem tosca, né, assim, uma das... Acho que foi a terceira matéria que a gente fez que mostra que, assim, na verdade, você tem um simulador de WhatsApp no computador e fica lá uma pessoa que tem a função de meio que esquentar os chips, porque você tem que registrar o chip com o CPF, que aí você precisa conseguir uma lista de CPFs roubados ou... Normalmente roubados, né, você compra uma lista de CPFs, você registra o chip e aí você começa a disparar as mensagens de forma massiva e aí você pode disparar ou para grupos ou para listas, você pode comprar as listas das pessoas para receberem, essas agências vendiam lista com perfil, ah, eleitores de renda acima de não sei quanto, que moram não sei aonde, raça, gênero, etc. E aí você vai disparando essas mensagens. E o WhatsApp, que como você estava falando, o Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp e só perde para a Índia. Mas a Índia tem aí cerca de 400 milhões de usuários e uma população de 1,3 bilhão de pessoas. E no Brasil, você tem mais ou menos 130 milhões para 209 milhões de habitantes. Então, é muito mais disseminado, né? Então, imagina que é absolutamente genial. Se você é uma pessoa ou um grupo político que você quer emplacar uma mensagem, você tem grupos, grupos e mais grupos que você gerou de pessoas que já estão predispostas a acreditar no que você vai mandar. Aí você manda essas mensagens, que sejam mentiras ou só uma campanha negativa. Isso tudo é criptografado. Ninguém sabe o que está rolando ali dentro. É muito difícil você rastrear de onde saiu essa mensagem. E aí, com isso, você vai bombando ali a sua mensagem e isso vai correndo, né? É muito difícil. E aí, o que acho que dá mais credibilidade ainda é que, por exemplo, tem uma pessoa que está em um grupo público que apoia o candidato X. Aí está recebendo ali as mensagens do disparo em massa, né? Que tem alguém ali pensando, olha, o que a gente quer ressaltar? Qual que é o candidato inimigo que a gente quer detonar? Essa pessoa que está no grupo, ela repassa para os amigos dela, para o pessoal do trabalho, para a família. E quando vem uma mensagem dessa pessoa, de um conhecido, tem muito mais credibilidade. E é assim que isso acontece, né? A gente fica perguntando, mas quem é que acreditava numa madeira de piroca? Pois é, tem gente que acreditava, porque você tem todo esse ambiente informacional, né? Que predispõe a isso. Perfeitamente. Tem passagens, assim, impressionantes. Eu selecionei algumas coisas aqui, algumas frases que você vai elencando durante todo o livro. Você disse, por exemplo, em algum momento, num dado momento, que fatos são moldáveis. Eu achei muito forte isso. E você disse também, muitas pessoas se perguntam, mas quem será que acredita nessas bobagens? Tipo a mamadeira lá de piroca? Muita gente acredita, de fato. Nós vimos isso. Nós sofremos esse tipo de experiência no país naquele momento. E isso continua acontecendo. Agora, o que... E você traz também termos dos estudos em língua inglesa que estão sendo feitos para esse tipo de fenômeno. Quer dizer que é um fenômeno internacional, um fenômeno global, né? Você fala em fire housing, astroturfing e grasshoots. Depois eu vou querer que você explique um pouquinho esses conceitos para a gente. Porque, como o Foucault dizia no livro O Nascimento da Clínica, que você precisa nomear o problema, nomear a doença, para poder realmente fazer uma pesquisa consistente, robusta, sobre aquele fenômeno. Mas o que fica muito impressionante no teu livro é a atuação do Carlos Bolsonaro. Ele foi um gênio, quer dizer, pelo que você descreve ali. Ele sacou o que estava acontecendo no mundo todo, se antecipou a isso e replicou aquele protocolo no país com o sucesso que ele obteve. E nós estamos, nesse momento, passando por isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Carlos Bolsonaro, nesse sentido, da importância dele para todo esse processo que acabou sendo desenvolvido. As pessoas acham que foi assim, a campanha do Bolsonaro, eles acordaram um dia em 2018 e resolveram fazer uma estratégia de internet. Que não. Que a grande inteligência do Carlos Bolsonaro e que o próprio Jair Bolsonaro falava várias vezes, olha, eu devo muito da minha eleição ao meu filho Carlos, é que ele lá atrás, anos antes, ele entendeu a eficiência, a importância de você fazer campanha pelas redes sociais. Ele foi identificando influenciadores, foi incentivando a criação de grupos, foi ali pensando nessa análise de redes para você criar a mensagem e, com isso, quando chegou em 2018, você já tinha uma rede de blogs, páginas do Facebook, grupos públicos, influenciadores. Então, era uma máquina já muito azeitada, né? E aí, quando alguns outros partidos resolveram começar a fazer isso, era uma coisa totalmente tardia ali, era difícil. Então, eu acho que, nesse sentido, ele foi, foi um visionário, porque ele percebeu como ia ser importante esse tipo de instrumento para a campanha e foi investindo nisso ao longo dos anos. Eu só abri meu microfone aqui, eu estava selecionando algumas mensagens, tem uma mensagem aqui do Superchat, vou ler aqui, Elisete Muniz, parabéns pelo livro, Patrícia, sucesso. Obrigado. Patrícia, como jornalista, o que você considera fundamental que esteja na lei para inibir fake news sem virar instrumento de censura política? Aqui uma pergunta do nosso internauta, acho que é muito procedente, você está acompanhando, você fala no livro do projeto Contra as Fake News, do projeto de lei, e está em curso, e você é praticamente uma especialista nesse tema, eu queria que você falasse sobre esse projeto. É interessante mencionar, queria mencionar aqui o Felipe Neto, porque o Felipe Neto também é um, enfim, um influencer com seus 50 milhões de seguidores, e ele conhece super bem esses meandros da produção de conteúdo dentro das redes digitais. Ele diz que o projeto das fake news está defasado, que eles não chamaram as pessoas que realmente entendem sobre a questão da produção e propagação de fake news nas redes sociais para ouvi-los e para, a partir dali, produzirem algum tipo de projeto, efetivamente. Como é que você vê o projeto das fake news? Bom, obrigada pela pergunta, eu acho que o projeto é muito importante, assim, você tem uma parcela, você tem grupos de pressão nesse projeto, né, então, de um lado, você tem as grandes plataformas de internet, os bolsonaristas e parte da sociedade civil que está enfatizando muito ameaça que esse projeto representa a liberdade de expressão, a privacidade e que, em parte, eles têm razão, em parte. Do outro lado, você tem alguns legisladores e parte da sociedade civil que têm uma visão excessivamente punitivista, né, você tem que tomar cuidado como você vai criminalizar esse tipo de coisa para que isso não acabe sendo usado contra cidadãos comuns e jornalistas, que é o que aconteceu, por exemplo, no Vietnã, na Malásia, que acabaram até retirando a lei, Singapura, você acabou, isso acabou sendo usado pelos governos com uma vigilância e uma restrição à liberdade de expressão. Então, eu acho que a discussão ficou muito binária entre esses dois extremos, um lado, que você tem plataformas e partes da sociedade civil dizendo nenhuma regulamentação é boa, porque qualquer regulamentação implica redução de liberdade de expressão, e o outro lado, que quer criminalizar tudo. Eu acho que nenhum dos lados, eu acho que a gente, o que estão tentando fazer na Câmara agora, talvez com pouco tempo para discutir, não sei se eles vão conseguir, é você chegar no meio termo. Eu acho que é muito necessário você ter uma regulação, uma regulação, uma lei, o pessoal falou assim, você já tem agora boicote, por exemplo, dos anunciantes ao Facebook, e as empresas estão fazendo, sim, mas tudo isso é totalmente alheio a gente, elas não têm uma coisa que elas têm que seguir, a gente tem que ter que codifique isso. Agora, tem muitos perigos, né? Existe um perigo, sim, de você violar a liberdade de expressão, ou direito à privacidade, dependendo do modo como você for implementar o trecho do rastreamento de mensagem de WhatsApp, isso pode ser muito perigoso, isso pode virar uma coleta em massa de dados das pessoas. Ao mesmo tempo, eu acho que não dá para fazer um projeto de lei de fake news no Brasil sem falar de WhatsApp, sem ter alguma coisa para o WhatsApp, porque o WhatsApp é a plataforma de fake news no Brasil, né? Então, alguma coisa tem que ter, mas acho que talvez não seja ideal isso que está sendo debatido agora, eles estão tentando chegar no meio-termo. Tem algumas coisas no projeto que são muito boas e que acho que vão ficar. Por exemplo, o projeto determina que as contas de redes sociais de funcionários públicos, membros do governo ou de cargos eletivos, elas são, devem ser consideradas como parte do Estado. Então, você tem que gerir as suas contas de redes sociais que você usa para se comunicar com o eleitor como você iria gerir, administrar uma parte do Estado. E se você usar mal, você pode ser acusado de improbidade administrativa. Então, você não pode ter uma conta na rede social que você usa para ficar atacando inimigos do deputado seu amigo, você não pode pegar a senha da conta da rede social de alguém entrar e sair postando, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que deve ficar e é muito importante. Outra coisa, proíbe disparo em massa, que isso já é até pacificado, né? Isso não gera muita polêmica. A outra coisa é a transparência, né? Hoje em dia, como é que você identifica quem é que paga anúncios de campanha eleitoral pelas redes sociais? O Facebook tem ali uma biblioteca de anúncios que até diz quem pagou, mas é uma coisa que eles fazem, porque eles querem, não tem uma obrigação e não é muito aprofundado. Pela legislação, se passar o texto que saiu do Senado ou alguma coisa parecida, você vai ter que ter muito mais transparência na hora de dizer assim, olha, quem pagou por esse anúncio aqui foi o fulano. A audiência que ele queria atingir era tal, vamos dizer, vai, mulheres negras entre 20 e 40 anos do Nordeste ou do Sul. Então, eles vão falar qual que é o segmento da população para a qual foi criada essa mensagem. Não só mensagem política direta, tipo vote no fulano, mas mensagens que são políticas e beneficiam alguns candidatos. Por exemplo, uma campanha a favor da liberação das armas. Quem é que está pagando isso? Então, assim, essas medidas de transparência e a coisa de você usar, você ter o cuidado da coisa pública, usar as redes sociais, essas são duas coisas que estão no projeto de lei que eu acho que não são controversas, são muito necessárias e que devem ficar. Parte muito controversa, uma delas, é o que fazer com o WhatsApp, como você tentar identificar quem está financiando ou promovendo essas campanhas de desinformação. Uma das coisas que acabou saindo do projeto da Câmara e que talvez volte no projeto do Senado, está sendo, desculpa, projeto do Senado e talvez volte no projeto da Câmara, é o follow the money, siga o dinheiro, que eu acho que é a coisa mais importante de uma legislação dessa, achar maneiras de responsabilizar quem financia essas redes profissionais de desinformação. Não é a tiazinha do Zap, é o empresário, uma pessoa que está botando uma grana, contratando agência de marketing para distorcer o debate público. isso tem que ter uma responsabilização, hoje em dia não tem uma responsabilização. Perfeitamente, toda essa realidade está descrita no livro, deixa eu só fechar o seu áudio aqui, Patrícia, para não dar erro. Se quiser você mesma fechar, isso, beleza. Isso está descrito com extrema minúcia no livro da Patrícia Campos Mello, a máquina do ódio, os links para você adquirir o livro estão aqui na descrição dessa transmissão, só clicar. Eu vou trazer perguntas dos internautas na sequência, mas eu queria perguntar, estamos ao vivo aqui com a Patrícia Campos Mello, são 16 horas, 35 minutos, satisfação, honra conversar com essa jornalista. Você sabe que muita gente, Patrícia, considera você a melhor jornalista do Brasil nesse momento, não é bacana isso? É maravilhoso, não é verdadeiro, tá, gente? Eu super agradeço quem acha isso, além da minha mãe, eles têm, meu, jornalistas incríveis no Brasil, acho que principalmente mulheres, vou fazer você corporativista aqui, porque tem muitas jornalistas mulheres espetaculares, posso citar aqui muitas, mas obrigada. Cita pra gente, porque eu vejo no Twitter, vejo o seu Twitter, vejo o Twitter do Sakamoto, que acabou de publicar ali a capa do teu livro, chamando de você a melhor jornalista do Brasil nesse momento, quer dizer, é emocionante, eu acho que é muito procedente, porque a tua carreira internacional como jornalista também não é pouca coisa, você ganhou muitos prêmios, fala um pouquinho dos jornalistas que são referência pra você e desse sentimento que deve ser, eu acho que quando você foi atacada por esses gabinetes do ódio, essas coisas todas, na verdade isso é uma espécie de premiação, porque daí você recebe a atenção, recebe os holofotes e recebe o reconhecimento pelo seu trabalho também, diga pra gente, Patrícia, como é que é? Os holofotes eu preferia não, sabe? Eu já sou repórter, a gente não gosta muito. Bom, o Sakamoto é meu amigo, ele é suspeito, a gente estudou juntos na época, mas ele é muito querido e agradeço. Tem muitas jornalistas espetaculares, eu posso citar e vou citar algumas, com perigo de deixar algumas de fora, mas assim, bom, pra começar, mestras, Dorit Harazin, Miriam Leitão, Daniela Lima, Natuzaneri, Júlia do Aelib, eu posso ir embora aqui, Marina Dias, Juliana Dalpiva, Daniela Pinheiro, são muitas, assim, e muitas que estão fazendo um trabalho espetacular, assim, eu não consigo nem... Você é filha de um grande jornalista, é Lúcia do Zanelo, então, o jornalismo está na veia também da família, é pai e filha, tem mais gente também que foi para o jornalismo? Meu irmão, coitado, a gente se aconselhou muito, a gente falou Felipe, chama Felipe Campos Maelo, ele é foto jornalista, faz vídeo, espetacular, acho que a gente teve um privilégio de ter alguém ensinando bastante para a gente, dizendo, vocês têm certeza, vocês vão ser jornalistas, é um horror, mas a gente gosta, então, ficou essa coisa da família. Vamos voltar para o livro, para a máquina do ódio, e eu queria te perguntar o seguinte, aliás, na verdade, não vamos voltar para o livro, eu quero te perguntar outra questão, o Facebook tem punido algumas dessas, desses perfis que propagam fake news, etc, o Twitter também começou a punir, a gente percebe que existe um movimento global também de resposta a tudo isso que você descreve como máquina do ódio. Como é que você recebeu a notícia do Facebook? Ele baniu 88 perfis que propagavam notícias falsas no Facebook, teve esse último episódio que o Facebook não quis bloquear e banir os perfis que foram hospedados de maneira surreptícia no exterior, mas depois voltou atrás, uma questão da decisão do STF, essa movimentação, essa contra-movimentação, como é que você está lendo nesse momento? Acho que a gente tem que diferenciar, por um lado, o fato de você ter o Twitter, o Instagram, o Facebook botando rótulos em alguns tipos de postagens, mesmo do Bolsonaro, do Trump, identificando como ou glorificação, no caso do Trump, era ou glorificação da violência ou ameaçava a integridade das eleições, que era o Twitter sobre fraudes nas eleições, no caso do presidente Bolsonaro era porque ele estava falando de cloroquina e dizendo ali estava numa aglomeração, então seriam conteúdos que são uma ameaça, um risco à vida das pessoas. Eu acho que com a pandemia da Covid, isso ficou muito aparente, as plataformas se viram obrigadas a fazer alguma coisa, porque esse tipo de desinformação leva à morte, literalmente. Então, já tinha uma pressão muito grande para elas fazerem alguma coisa, acho que essa pressão começou a crescer desde 2016, com a eleição do Trump, então aí, com a epidemia da Covid, elas se viram forçadas. Então, por exemplo, quando você vê elas fazendo isso ou quando eles baniram várias contas no Facebook, algumas ligadas a assessores de deputados bolsonaristas, um assessor do presidente Bolsonaro, no Instagram, eu acho que tem um movimento delas que, assim, basicamente a batata delas assou, assim, para ser bem bem prosaica, porque elas estavam, as plataformas estavam sofrendo muita pressão, né, você tem nos Estados Unidos um movimento, inclusive, antitrust, querendo quebrar esse oligopólio, muito chamado para responsabilização, então, elas resolveram começar a agir e fazer esse tipo de coisa, né, estabelecer regras, elas não querem dizer que elas estão moderando o conteúdo, elas não vão nunca dizer assim, eu tirei isso aqui porque é desinformação, é fake news, porque essa é a armadilha, né, você aí chega num momento em que alguém virou o Ministério da Verdade, mas o que elas fazem é, você estabelece regras de uso, seja no Twitter, seja no Facebook, e quando é um conteúdo, você encaixa em alguma violação dessas regras, por exemplo, glorificação da violência, quando o Trump postou ali uma coisa que era, lembrava uma frase dos anos 50, em relação a protestos dos negros, né, e que era uma coisa de glorificação da violência, então eles puseram isso, no outro caso, das eleições, integridade das eleições, aqui, no caso do Bolsonaro, era também potencial ameaça à saúde por causa da Covid, etc. Agora, isso é uma coisa, né, as plataformas fazendo alguma coisa, porque a batata delas assou, elas têm que começar a se antecipar, se não vem aí uma lei, vem aí, já teve um boicote dos anunciantes. outra coisa foi essa suspensão dos perfis, primeiro no Brasil e depois no exterior, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que basicamente é censura prévia, eu acho que é muito diferente, assim, você faz uma investigação, que é como está sendo feita no Supremo, de identificar os patrocinadores, os financiadores dessa rede, eu acho genial, eu acho, olha, que maravilha que estão usando o poder investigatório para chegar atrás disso. Agora, você simplesmente bloquear contas aqui, depois ainda sair da sua judicição e bloquear contas internacionalmente, eu acho que é uma censura prévia, e isso, na verdade, é contraproducente, isso dá armas aí para quem está vivendo da desinformação para dizer que foi censurado. Perfeitamente, ao vivo aqui com Patrícia Campos Mello, a gente já está chegando no bloco final da nossa transmissão, eu vou ler alguns comentários aqui dos nossos internautas no Superchat, peço inscrições para o canal, para a TV 247, para o canal do Conde, para o Instituto Declatra, que estamos transmitindo aqui simultaneamente, aqui, deixa eu falar a mensagem da Patrícia Gimenez, Oi, Xará, parabéns, o jornalismo precisa de reestruturação, ela diz, né, a Globo e Primas fazem um jornalismo parcial, o que pensa sobre essa interferência? Vou deixar aqui em suspenso, vou ler o comentário do José Norberto Noleto Gomes, foi a NSA que ajudou Bolsonaro? não sei se a Patrícia tem essas respostas, mas eu acho que você pode falar sobre a questão da parcialidade da imprensa, o que você teria a dizer do jornalismo, da imprensa brasileira? Eu acho que a imprensa profissional como um todo, a imprensa que não é um blog partidário, ou que não é um influenciador de um lado ou de outro, a gente tem o objetivo inicial de ser imparcial, todo mundo sabe que imparcialidade é uma coisa utópica, ao você decidir qual é o tamanho da foto, qual a posição de uma matéria na página, ou num jornal de TV, qual a matéria que abre o jornal, você já está fazendo um tipo de editorialização, então sempre haverá algum viés, mas eu acho que a diferença da imprensa profissional, e aí incluídos os grandes jornais, as grandes TVs, é que pelo menos existe um desejo, uma tentativa de ouvir os lados, todos os lados e incluir o contraditório, isso é uma coisa, outra coisa você tem nos jornais e nas TVs, você tem um pedaço que é o editorial, que ali é opinião e às vezes opinião dos donos do jornal, que tem uma muralha da China entre a parte da reportagem e a parte editorial, de novo, tudo isso, pelo menos a gente se propõe a isso, se isso sempre é bem sucedido, se a gente consegue ser imparcial, imagino que não, imagino que tenhamos muitos erros e acho que tivemos nos últimos tempos, mas existe uma tentativa e eu acho que nesse momento que a gente vive hoje, existe uma ameaça tão grande à imprensa, ponto, que não é hora de dividir, é hora de somar esforços, porque senão, assim, a imprensa em geral já vive um momento muito difícil de modelo de negócios, por causa da internet, por causa das plataformas ficarem com grande parte da receita publicitária e agora com a crise da Covid, financeiramente é um momento difícil, então, eu acho até, eu até vou fazer uma campanha, eu acho um dever cívico você assinar, você prestigiar os sites ou assistir às TVs que fazem jornalismo profissional, que pelo menos se propõem a buscar um jornalismo que mostre os dois lados, porque senão o que vai sobrar é isso, você só vai ter o blog partidário, o blog governista, o influenciador, e isso não é informação, isso é opinião, até escrevo isso no livro, então, eu diria que, sim, existem muitas críticas contra os grandes veículos, mas agora não é a hora, eu acho, agora a gente está com uma ameaça existencial maior, sabe, contra a imprensa ou o jornalismo como um todo, como freios e contrapesos da democracia. Olha, Patrícia, eu quero dizer o seguinte, eu faço muitas críticas ao jornalismo também tradicional, profissional, como você destaca, e a gente realmente tem um momento tão dramático, hoje você fez uma matéria sobre a pandemia, eu ia até, acho que não vai dar tempo de falar sobre isso, mas justamente você tem uma infodemia junto com a pandemia, é tão dramático e você destacou que perdem-se vidas nessa história, lendo o seu livro, sinceramente, quero dizer aqui para o público todo que está assistindo essa transmissão aqui tão especial, é muito especial entrevistar você de fato, dá orgulho do jornalismo, eu sou muito crítico, as pessoas me conhecem, mas dá orgulho pela qualidade do trabalho e por essa dicção que você instala de realmente saber que tem problemas, que tem defeitos, mas que existe esse momento realmente importante agora para a gente reunir esforços no mundo todo para a gente poder superar esse momento dramático, quer dizer, eleições serem definidas no mundo todo através da desinformação de maneira assim brutalizada, vamos dizer assim. Eu queria que você explicasse, antes da gente finalizar, esses termos que você traz da língua inglesa para definir algumas questões dessa máquina, dessa engrenagem do ódio que você descreve no livro. então tem o astroturfing, acho que é esse o termo, eu queria que você explicasse, a mineração de dados, esses termos técnicos que eu queria dizer antes de passar para você o seguinte, eu recomendo a todos os especialistas de comunicação, seja política ou não, ler o livro da Patrícia Campos Mello porque ela faz realmente uma espécie de inventário. Aliás, eu ia te perguntar o seguinte, vai ser traduzido para o inglês? Porque esse livro acho que tem de ser lido pelo mundo todo. Ah, seria maravilhoso se alguma editora quiser comprar traduzir, vai ser ótimo, não sei, e obrigada aí por ter gostado do livro. Então, esse termo astroturfing eu acho muito genial. Astroturf é grama artificial em inglês, né? E de onde que vem esse termo? Movimentos de ativismo são chamados de grassroots, que é raízes da grama. Então, astroturfing, que é a grama artificial, é quando você tem instrumentos de internet que simulam movimentos legítimos de ativismo. Então, quando você tem robô ou gente contratada, subindo hashtag, por exemplo, entendeu? Você simula que existe um movimento popular defendendo um ponto de vista ou outro no debate público e você simula isso com instrumentos, sejam robôs, sejam pessoas contratadas pelas redes sociais. Esse é o astroturfing. E isso, além disso, é muito... Você apaga rastro, porque isso é sempre feito por terceiros, né? Assim, você não faz, muitas vezes, no caso de campanha eleitoral, não é o próprio candidato a campanha que está fazendo, você tem ali uma associação, uma coisa que você terceiriza esse tipo de movimento, né? Você não deixa ele ser totalmente ligado, diretamente ligado a você. Então, esse é o astroturfing. Mineração de dados é você fazer uma raspagem dos dados que muitas vezes estão disponíveis, né? Assim, tem... Você pode pegar dados das pessoas no Facebook, dependendo do tipo. Hoje em dia, eu não sei como é que está, como é que estão essas autorizações, mas havia um tempo que você conseguia raspar do Facebook com um software que não era muito caro, o celular das pessoas, algumas coisas ali das suas preferências, né? Então, você vai fazendo essa raspagem de dados de vários lugares. por exemplo, na Índia, você tinha um jeito de você saber qual era a faixa de renda das pessoas com acesso às contas de luz, porque o consumo de eletricidade é sempre um bom indicativo da faixa de renda da pessoa, né? A pessoa vai subindo de poder aquisitivo e aí você pode, de repente, na Índia, que é muito quente, comprar um ar-condicionado, sei lá, né? Quando você for super rico, você compra um... Então, assim, você vai raspando dados que estão disponíveis, né? Sobre as pessoas e alimentando bancos de dados com isso. Perfeitamente. Patrícia Campos Mello, estamos ao vivo aqui. Último bloco, vou ler aqui o comentário do nosso internauta, vou atualizar. Luiz Alberto Benevides está dizendo, Patrícia, meus parabéns pelo trabalho heróico. Por falar em nomear a doença, você nomeia o chefe do esquema Steve Bannon, ele pergunta. Recomendo altamente os documentos de privacidade hackeada e The Brink. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui que chegaram, não são esses mesmo. E eu queria, passando para a Patrícia, para a gente encerrar, primeiro, te dar os parabéns, quer dizer, por esse trabalho que você faz. O livro é, assim, é obrigatório, eu acho, que para todo mundo que trabalha com jornalismo, seja nas redes sociais, seja nos blogs, que a gente tem uma amálgama muito grande agora de propagação de informação. Você tem os sites de jornalismo que também fazem um trabalho de curadoria da informação. É um terreno que é múltiplo, é polifônico, isso é muito interessante. É um alcance maior, às vezes, do que os próprios jornais tradicionais, tem um alcance maior de sites noticiosos. Sim, e a pandemia acabou empurrando também essa imprensa tradicional para ocupar mais as redes sociais também, que eu acho que havia um certo desprezo também por essa dimensão que não pode ser desprezada. Eu acho que isso está no seu livro, quer dizer, é um novo momento, essa história que se diz por aí, novo, normal, etc. Na verdade, a gente continua no velho anormal, mas a gente vai, a gente precisa realmente refazer os laços, os traços, os entrelaçamentos da produção de informação e aprimorar esse protocolo que eu acho que você faz de maneira brilhante no seu livro. Eu quero deixar aqui um grande voto de admiração, todos nós aqui do Brasil 247, também do Prerrogativas, inclusive que a gente tem uma parceria muito grande aqui, deixando aqui a nossa admiração por você, o trabalho que você faz, o público, muitas mensagens de carinho, muitas mensagens críticas também, que não deu tempo de ler aqui, mas depois você vai ter acesso eu encaminho para você todas essas mensagens e eu passo agora para você fazer as considerações finais desse papo, te agradeço imensamente, viu, Patrícia? Obrigado. Na verdade, minhas considerações finais são só agradecer efusivamente a vocês pelo apoio, isso foi muito importante, acho que para todo mundo que já passou por um tipo de massacre digital, você ver que tem uma galera solidária, com empatia, era uma das coisas que não me deixava ficar muito deprimida, eu ficava só um pouco deprimida, então eu agradeço, agradeço pelo trabalho e pelo seu texto maravilhoso. A Patrícia está falando de um texto que eu publiquei, acho que qual foi o momento que você foi mais atacada, inclusive a ABI republicou esse texto, em que eu... Ele viralizou. A todos, ele viralizou, né, e fui com muito orgulho, realmente, de ter publicado aquilo, tenho imensa admiração pelo seu trabalho, acho que, como muita gente acha que você é a maior jornalista do Brasil nesse momento, eu também endosso o chancelo, eu sei que os jornalistas não gostam dessa coisa, do holofote e tudo mais, mas é só, já acabou, viu, Patrícia? A gente encerra aqui, eu queria te perguntar, só para terminar, o lançamento do livro foi na sexta-feira? Foi no dia 30? Como é que é o lançamento virtual? Como é que foi? O lançamento virtual foi uma live com o Celso Rocha de Barros, que é espetacular, e aí foi isso, foi uma live no YouTube da companhia, das letras, e aí eu estou fazendo um monte de live, tipo, isso aqui também é um pouco um lançamento, uma oportunidade muito bacana de poder falar do livro, e agora, essa é a nova modalidade de lançar livros, não tem, nada do lançamento físico não haverá. Patrícia Campos, muito obrigado, encerrando essa transmissão aqui, obrigado ao público, e daqui a pouco eu vou entrar ao vivo de novo com o Alberto Toron, para a gente falar do livro Prerrogativas e das questões que estão aí na ordem do dia nos bastidores de Brasília. Obrigado, Patrícia, um beijo, Muito obrigada, obrigadão.